Há um poder no novo, né? Quem aqui gosta de coisa nova? Todos nós, né? Você gosta de um carro novo, mas uma coisa você precisa entender. Tudo que é novo ligado a esta terra e tudo que é novo ligado a coisas que nós podemos comprar ou adquirir, passa muito rápido o efeito e você se acostuma logo com o novo. Então eu quero falar pra você de algo que não se acaba, que você não se acostuma, que você não deixa de se surpreender, é com esse renovo de Deus aqui. É por isso que Jesus falou, e nós falamos algumas quarta-feiras, e a pastora Ana falou quarta passada, sobre o novo mandamento que eu vos dou, né? Que é amar como Jesus amou. Com um poder que só Ele poderia dar. Não era com aquele amor da letra fria da lei, com aquele amor da ordem, com aquele amor da ordenança, mas era de uma forma diferente. Amar como Jesus amou, um novo mandamento como Jesus havia dado, o mandamento era o mesmo, mas de que forma que Ele se tornou novo? Da forma como Jesus fez. Com o poder, com a unção que Ele tinha e que Ele próprio deixou pra igreja, pra que nós também caminhemos e aprendamos a amar debaixo dessa unção, né? Então Ele revela pra nós, e nós falamos disso aqui, que havia uma nova maneira de praticar o mandamento antigo, da forma como Ele fez. E eu li pra vocês o texto que antes dele falar para os discípulos quem era o traidor, ele toma uma bacia e lava os pés dos discípulos, inclusive de Judas. Isso é uma coisa que só é possível pra quem tem o renovo do Espírito Santo, pra quem tem uma mente renovada pela palavra, pra quem depende do Espírito Santo de Deus é que consegue fazer isso. Então quando eu venho falar de renovação de acordo com a palavra de Deus, nós estamos falando disso, na dependência e no poder de Deus. Entenda isso em todos os dias que você caminhar com Jesus por essa terra. E se você não aprendeu até hoje desenvolver dependência de Deus, agora chegou a hora crucial que não dá pra viver mais sem depender do poder, da graça, do amor, da misericórdia, da oração, da palavra e de tudo aquilo que nós temos em Deus. Não dá, não dá. Então, Jesus falou isso e é por isso que Paulo vai dizer, em Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho de Cristo porque é o poder de Deus pra salvação de todo aquele que crê. É nesse poder, é nessa unção que nós devemos caminhar. E o Evangelho é isso, o Evangelho é isso. Paulo não se envergonhava. O Evangelho para os romanos, onde Paulo estava e pra quem ele estava falando isso aqui, era uma coisa vergonhosa. Cruz, para os imperadores romanos, era tortura para o pior criminoso. E Paulo vai falar isso, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E nós estamos diante desse mesmo, dessa mesma crítica. Nós estamos diante... Gente, os cristãos hoje, nós hoje, não sei se vocês viram, semana passada foi liberado um decreto tirando a Bíblia de todas as repartições públicas, proibindo. Porque esse livro é considerado, de acordo com eles e com quem fizeram as leis, um livro perigoso, preconceituoso, que dissemina o preconceito. Mas deixa eu te dizer algo, aqui está o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de você mesmo que fez essa lei aí. Um Evangelho que te transforma, um Evangelho que liberta, um Evangelho que mostra quem nós somos e quem nós podemos ser em Deus. A Bíblia faz isso conosco. Ela mostra quem você é quando você está pecando, mas ela não te deixa nisso, com acusação, quando você está pecando. Ela mostra o remédio, ela mostra o caminho. É por isso que Paulo vai dizer isso. Eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bem-aventurado é você que está aqui hoje. Ouve e há o tempo todo muito poder envolvido para a sua salvação. Você sabia disso? Há todo um trabalhar dos anjos, de pessoas convidando você para vir, de convidando você para a célula, de orando por você, jejuando por você sem te conhecer. Há todo um trabalho invisível de Deus, sabe por quê? É aí que está o poder de Deus. Esse poder, ele não é visto para quem quer enxergar intelectualmente, não. Ele é visto quando há uma revelação de Deus para essas pessoas. Isso é lindo demais no Evangelho. Você não pode se envergonhar nunca de ser um seguidor da palavra de Deus. Eu tenho orgulho, orgulho santo de dizer que sou cristã. Eu carrego a vergonha da cruz de Cristo, porque ela me libertou. Ela me garantiu a vida eterna. E me garante aqui, nesse tempo presente, libertação dos meus pecados e comunhão com o meu Deus. Ontem eu estava orando sobre isso e pensando, que coisa maravilhosa. Antes mesmo de subir aqui no púlpito, eu estava pensando, eu estou há 50 anos ouvindo a palavra de Deus. Pastor Jorge, que poder que há nisso. Eu nunca vi uma mensagem repetida em 50 anos. Até quando eu prego a mesma mensagem, ela não se repete totalmente. Porque Deus tem uma revelação nova para as pessoas naquele momento. Isso é poder de Deus. Não existe em lugar nenhum, instituição nenhuma. Isso não existe em livro nenhum. Professor nenhum consegue isso. Mas o Espírito de Deus que está aqui, que conhece eu e você, ele renova a palavra. Todo culto há uma renovação da palavra. Eu não é verdade. Seja quem for que subir aqui, isso é lindo demais. Isso é a verdadeira renovação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo que está me ouvindo aí na internet. Há muito poder de Deus envolvido para você seguir nesse caminho da cruz. Até porque ele é vergonha para aqueles que perecem. Ele é loucura. Os gregos buscavam um sinal. Os romanos pediam sinais. Mas Deus disse, eu vos mostro o evangelho. Que é loucura. Loucura. Paulo falou isso. Não é? Mas nós cremos e sabemos. Quando nós encontramos Jesus, a cruz faz para nós todo sentido. Tudo aquilo que não tem sentido para uma pessoa intelectualizada, simplesmente que queira entender isso aqui com o intelecto, quando a revelação vem, você vê que tem todo sentido. Faz todo sentido. Para quem você foi, para onde Deus quer te levar, para onde Ele te leva, para onde Ele identifica aquilo que você precisa mudar. Faz todo sentido. Então, não me envergonho. Não sinto como peso. Tenho sim. Tenho que batalhar. Temos que nos esforçar. Temos que crucificar a nossa carne. Temos que carregar a nossa cruz a cada dia. Mas é uma alegria estar na presença do nosso Deus. É um prazer muito grande servir ao Senhor. É uma maravilha servir a Deus. No meio de tanta guerra, de tanta dor, de tanta luta, eu sei em quem tenho crido. E estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Até o dia que Ele voltar. Até o dia que você escutar a trombeta soar. Isso é lindo demais. Isso é renovo, novo mandamento é motivado pelo amor e não pelas regras rígidas. Não significa que seja fácil amar como Jesus amou. Mas a diferença está em que Ele próprio, pelo Espírito Santo, nos capacita. É isso que você precisa entender. Não é fácil amar como Jesus amou. Mas sabe por que não é fácil? Porque precisa de uma entrega total nossa. E muitas vezes nós ficamos brigando com Deus. Nós brigamos com o Espírito Santo. Deus quer te conduzir por um caminho. Você briga com Ele. Você faz do teu jeito. Você acha que o teu jeito é melhor. Você acha que o teu jeito é certo. Ô querido irmão, eu já me convenci disso. O meu jeito não é o melhor. É o jeito de Deus. É o jeito que a palavra me ensina. É como o Espírito me conduz. Esse é o melhor jeito. Então, pare de brigar com o Espírito Santo. Ele tem um jeito que é o melhor para você se conduzir na presença dEle. E aí, ele vai dizer em 1 João, o apóstolo João, 1 João 4, 18. Nós até falamos esse texto, semana retrasada, lá no grupo de mulheres. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, queridos, você precisa entender isso. Como é que eu vou amar como Jesus amou? É quando eu recebo o amor de Deus. Quem está aperfeiçoado no amor é aquele que recebeu. É aquele que compreendeu, como nós cantamos aqui hoje. O amor de Deus por você. Você precisa entender que esse amor de Deus por você, ele é incondicional. Eu pergunto para você. Algum dia que você foi na presença de Deus. Porque você pecou. Porque você transgrediu o mandamento do Senhor. Porque você se atrapalhou com alguém. Você foi na presença do Senhor pedir perdão. Você escutou um não? Você escutou uma repreensão? Você escutou alguma coisa desse tipo? Eu não vou pensar se eu te perdoo. Não. Você nunca escutou isso. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver aqui, você é alvo do amor de Deus. Enquanto houver arrependimento no seu coração, você é alvo do perdão de Deus para a sua vida. O justo cairá sete vezes, mas o Senhor o levantará. E ele faz isso através do seu amor. Então não tema. Não tema. E aqui eu sei que o João está falando mais para frente. Ele está falando do juízo final. Quem está aperfeiçoado em amor, não teme o juízo final. Sim, mas enquanto você estiver caminhando, se aparecer medo na sua vida, se aparecer acusação do inimigo na sua vida, não aceite. Porque Deus quer te aperfeiçoar no amor dele. Esse amor incondicional que foi derramado lá na cruz por mim e por você. Por isso não despreze ninguém. Não despreze ninguém. Não ache que ninguém que seja o pior, ele não é alvo do amor de Deus. É tanto quanto eu e você, quanto a mim que nasci num lar evangélico. Eu sou alvo do amor de Deus como o pior pecador que talvez fez as piores coisas. Ele é alvo do amor de Deus. Paulo foi um matador, gente, antes de ser essa potência na mão de Deus. Paulo mandava matar os cristãos. Mandava torturar, mandava prender. Até mesmo no dia da conversão dele, que Deus dá lá uma ordem para que Barnabel receba, né? Ele fala, Senhor, muito eu vim falar desse homem. Olha, Deus, eu tenho que receber ele mesmo aqui. Muito eu vim falar desse homem que ele manda matar. Deus diz, se receba, porque este é para mim um vaso escolhido. Aquele que você pensa que é imprestável para Deus, pode ser um vaso escolhido. Deus tem formas de trabalhar que eu e você desconhecemos. Não sabemos, não sabemos, não compreendemos. Por isso nós temos que ser livre de todo tipo de julgamento. Eu e você não temos capacidade nenhuma para julgar ninguém. Porque enquanto eu estou julgando, o Espírito Santo está esperando, está trabalhando, está convencendo, está falando com esta pessoa. Está mostrando o caminho. É isso que a palavra me ensina. Isso é o renovo. É assim que Deus faz. Deus, sabe? É isso que é mostrar como ele queria mostrar para o povo. Eu vou fazer uma coisa nova, né? Os mostrarei. E Paulo vai falar. Quando ele fala do amor, ele vai falar, né? Primeiro ele fala dos dons. É interessante isso em 1 Coríntios, capítulo 12 e 13. Paulo fala de todos os dons espirituais. Dons maravilhosos, né? Os ministérios, ele vai falando. Vai falando de todo tipo de dom. Mas depois, quando ele finaliza, quando ele inicia o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele diz assim, Mas, preposição adversativa, não é isso? Que mostra que o que foi falado antes, agora ele vai falar uma coisa contrária. Mas, eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Qual caminho é esse? O caminho do amor. E esse amor aqui, sabe o que é? Um dom. Então, saiba de uma coisa. Eu e você recebemos, o dia que recebemos o amor de Deus, nós recebemos e temos aqui, prontinho, dentro de nós e na nossa mente, o dom do amor. Você pode amar. Você pode. Qualquer um de nós que estamos aqui hoje, somos capazes de amar. Porque nós recebemos como dom. Eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí, ele começa a discorrer aquele poema lindo que você conhece no capítulo 13. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor tudo crê. O amor tudo suporta. O amor não arde em ciúme. O amor não se ensoberbece. E aí, ele vai falando. Mas você vai dizer assim, Márcia, mas Paulo está falando do amor de Deus. Se ele é a fonte, se eu estou debaixo desse amor, eu tenho condição de amar como Jesus amou. Você basta deixar que o Espírito Santo renove no seu coração. Pegue velhos hábitos, velhas atitudes que você tem do dia a dia, injete amor nelas. E você vai ver como é que vai mudar isso aí. Sabe você que faz, às vezes, aquela comida de qualquer jeito, com raiva? Eu vou te dar um conselho hoje. Pegue e faça com amor. Você vai ver que vai ser diferente. Sabe você que limpa a sua casa com raiva? Serviço chato de casa. Sabe você que faz o seu trabalho, às vezes, com raiva, porque tem um chefe chato? Injete amor nisso aí, que você vai ver transformação na sua casa, no seu trabalho, nas relações que você tem. É isso que Jesus está mostrando para nós. Renovação da mente, renovação da atitude. Suas atitudes novas de amar devem ser uma resposta, porque já recebeu o amor de Deus por você. Sabe? Então você precisa amar. Você não tem desculpa, não. Pastora, eu não consigo. Ah, eu nasci num lar assim. Sim, eu sei disso tudo. Mas Deus te deu o amor dele, Deus te amou. Então, desde o momento em que você recebe o amor de Deus, o dom do amor está, o amor de Deus está derramado em nossos corações por Cristo Jesus. Então, você tem condição de amar. Você tem condição de fazer diferente. Olha que coisa impressionante. E aí ele vai dizer, quem teme não é aperfeiçoado no amor. Não compreendeu ainda o amor de Deus. Às vezes, nós pensamos que Deus tem, e isso é muito trabalhado pelo inimigo na vida das pessoas. Às vezes, nós pensamos que Deus tem a nítida capacidade de acordar cedo, quando nós acordamos, porque Deus não dorme, né? Mas dizer assim, hoje eu vou prejudicar a vida do Daniel. Tudo dá errado. Não pense nisso. Deus nunca tem essa intenção. Deus nunca tem essa intenção. Porque até quando nós somos prejudicados, até quando o carro rodopia duas, três vezes, há um propósito aí. Maior de Deus que nós não entendemos. Há uma mão de Deus aí sobre nós. Deus não tem a intenção de prejudicar ninguém, nenhum de nós. E Deus só se interpõe no seu caminho quando ele vê uma necessidade grande se interpor. E às vezes ele precisa fazer isso para que você compreenda. Porque você não está querendo compreender de outra forma. Então, ele faz dessa forma. Mas Deus não tem isso, não. Deus não faz isso, né? Por trás de cada mandamento de Jesus, há uma promessa. Uma promessa. Há um recurso que ele mesmo mantém. Que ele mesmo nos dá pelo seu Espírito. Para que a gente cumpra esse mandamento. Deus é assim. Quando ele nos chama para a salvação. Primeiro, ele faz tudo lá na cruz. Ele morre. O plano é esse. Depois, ele bola todo um... Ele mexe com todo o mundo espiritual para atrair você. E a Bíblia vai dizer isso. O profeta diz. Ele disse assim, ó. Quando eu me for levantado da terra, trairei todos a mim. Né? Jesus faz isso. Ele atrai. A salvação verdadeira, ela só é possível quando há uma revelação. Isso tudo é o plano. É o propósito de Deus. Ainda que você esteja fraquinho hoje. Mas há um trabalhar de Deus para que você permaneça no caminho dele. Para que você fique. Ele envia recurso para que você permaneça. Ninguém pode amar como Jesus amou se o recurso não vir dele. Ninguém pode ter uma mente renovada em tempo de relativismo moral, relativismo espiritual, em tempo de desconstrução de valores, em tempo de perda e de mudanças drásticas no seio da família. Ninguém pode manter aqui nos princípios que Deus nos deu, se não for com os recursos que Ele próprio nos dá. Então fique tranquilo quanto a isso. Você que está ensinando o teu filho no caminho do Senhor, não fique preocupado dele ir para a escola com a ideologia que vai ser ensinada lá, não. Ensine você aqui dentro de casa, ame, injete amor nas suas atitudes e deixe o resto com Deus. Eu creio nisso. Não tenha medo de ter filho hoje porque você está num mundo caótico. Não, não tenha medo. Faça a sua parte porque quem vai introjetar no coração, quem vai fazer com que essa semente que você plantou germine, é o Espírito Santo de Deus. E Ele trabalha dioturnamente para fazer cumprir aquilo que está aqui na sua palavra. É difícil amar como Jesus amou? Depende do ponto de vista que você está olhando. Depende. Se você está olhando para a palavra, se você está todo dia se entregando nas mãos do Senhor, pedindo a direção do Espírito Santo, eu peço todo santo dia a direção dEle. Espírito Santo, me dirija. Espírito Santo, dê sabedoria aos pastores. Espírito Santo, nos orienta. Espírito Santo, eu não tenho capacidade de conduzir igreja nenhuma, mas ela é a tua noiva. Então você vai me ensinar, Espírito Santo. E nós vamos caminhando. É assim que Deus quer que nós enxerguemos. Então há por trás, o nosso Deus é um Deus de constante renovação. Na sua casa, na sua vida. Como eu posso fazer isso, pastora? Como mudar velhos hábitos, velha religião, né? Não é isso que nós pensamos quando pensamos no novo? Deixa eu falar algo para você. Quando a Bíblia fala para nós de renovação, Deus, renovar para Deus, é fazer novo, mas do mesmo. Como é isso, pastora? Por exemplo, as pessoas pensam em novo hoje, está ruim a vida, está infeliz? É a frase que eu mais ouço ultimamente de alguns anos para cá. Pastora, eu quero é ser feliz. Deus, deixa eu dizer algo para você. Eu também quero ser feliz. Mas antes de você ser feliz, ou para você ser feliz, Deus te chamou para a santificação. Deus te chamou para perdão, arrependimento dos pecados. Deus te chamou para comunhão com Ele. Não pense que você vai ser feliz sem essas coisas. Não vai. Você vai tentar se encher de outras coisas e não vai preencher. É como botar dinheiro no saco furado. Vai perder. Não adianta. Sem comunhão com o Pai, sem os seus pecados perdoados, sem você estar na presença dEle, não vai haver felicidade. Não vai haver. Então, eu ouço muito isso. Eu quero ser feliz. Então, a felicidade pode ser, de repente, trocar de esposa, trocar de marido. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Porque o outro esposo, a outra esposa, o outro marido vai ter que trabalhar as mesmas ou outras questões diferentes que se trabalha num relacionamento. Então, querido, Deus quer renovar, fazer novo do mesmo. Sua casa está difícil? Sua vida está ruim? Deus vai renovar aí. Aí que Ele quer renovar. É aí que Ele quer trabalhar. Sua família está complicada? Mas é ela que Deus vai abrir porta onde não existe. Vai transformar. É essa aí. Você não vai jogar lá fora. Há uma facilidade de trocar pelo novo. Deus não troca. Deus renova. O vaso está ruim? Ele pega ele, põe lá de novo, amassa de novo o barro, quebra ele e faz novinho. Mas do mesmo, mas do mesmo. Do mesmo. Não troque. Tá bom? Isso que é renovação. O nosso Deus tem esse poder. Eis que eu faço uma coisa nova. Está saindo a luz. Você não está vendo? Não está vendo? Sabe por quê? Você quer fazer do teu jeito. Do jeito que você acha que é novo para você. Não é esse. É o jeito de Deus. É o jeito que Ele tem. E o jeito dEle é fazer novo do mesmo. Eu sou uma nova criatura. Fui criada, fui regenerada. A regeneração faz isso conosco. É uma renovação de mente, de alma, de espírito, de comunhão, de visão. Você muda a visão. Primeiro, quando você aceita Jesus, você muda a visão de si. Deus mostra quem você é. Com as suas bondades e com as suas ruindades. Suas forças e suas fraquezas. Deus te mostra quem você é. Ao mudar a visão de si, primeira coisa, muda a visão do outro. Você passa a enxergar o outro diferente. Sabe aquele horrível para você? Você começa a orar por ele. Para você não tem jeito mesmo. Mas como que vai renovar isso? Orando por ele. Colocando ele na mão do Senhor. Jesus transforma. Jesus liberta. Jesus me ajuda a amar. Jesus me ajuda a ajudá-lo. E aí vai. Mudou a visão do outro? Você muda também a visão de mundo. Esse mundo, sistema todo. Sem Deus. Jás, no maligno. Só Deus vai mudar isso. Está reservado dia e hora para isso ser mudado. Mas nós temos, nós não estamos mais no mundo. Deus nos tirou do mundo. A igreja significa tirados para fora. Você saiu de lá. Você não faz mais parte de lá. Então a tua visão de lá, você já sabe como é. Se olhar para lá, quando você olha para a palavra, você tem uma visão nítida do mundo. De como ele está. De como caminha. De tudo. Em todas as instituições. É claro para nós que há uma força, que há um poder que rege. Mas há uma força maior, um poder maior, que rege a igreja. Que rege aquele que aceitou Jesus. E que vai nos levar até o momento final de quando nós teremos a vitória total. Não, não descreia disso. É assim que a Bíblia me mostra. É assim que a palavra me ensina. Isso é um poder que nós temos. De renovação em Deus. Eis que eu faço coisa nova. Nova operação de milagre. Nova forma de lidar com mentes doentes. Nova maneira de lidar com divórcio que já está lá para os 60%, não sei quantos porcentos mais. Cada ano aumenta esse índice aí. Deus tem uma forma nova. O Espírito tem uma forma nova de trabalhar conosco nesse tempo. Ele abre rios no deserto, caminhos no ermo, onde não existe possibilidade. Para o nosso Deus há possibilidade. É isso que eu quero que você coloque na sua mente e no seu coração nesta noite. Nós não servimos a um Deus pequeno. Nós servimos ao grande Eu Sou. O Senhor Deus Todo-Poderoso. Que pegou Israel com mão forte. Mantenha a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo de Jeremias 43 que nós lemos. Isaías 43 que nós lemos. Jesus quer que você pegue os velhos hábitos, velhos comportamentos e injete o amor nele. Coloque essa frase no seu coração. É isso que tem que acontecer. Nome de Jesus. Essa foi a ordem de Deus para a igreja de Éfeso. O apóstolo João escreveu ao anjo da igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti. Contra você o seguinte. Você abandonou o seu primeiro amor. Você lembra. Você deve lembrar quando você pegou quem é mãe, quem é pai. Quem pegou um filho nos braços pela primeira vez. É uma coisa, é assim, uma coisa impressionante, não é não, Saulo? Você que foi pai agora, né? É uma coisa incrível, né? Você saber que de você saiu um ser novo. E esse poder foi dado a nós, os homens, tá? Foi dado a nós. Homens e mulheres que Deus criou. De recriar. Olha a renovação aí de Deus, de um milagre. Que até hoje é uma coisa estupenda para a ciência, né? Como é que pode de algo invisível, tão microscópica, carregar um DNA, todo complexo, com milhares e milhares e milhares de células e de características de olho, de cabelo, de pele, de corpo, de biotipo, de tudo e até características psicológicas, né? Uma coisa tão minúscula. Deus fazer brotar uma vida. É o poder da renovação que o nosso Deus tem. É o poder de recriar, de criar novamente através de nós, né? Então, quando você pega um bebê na mão pela primeira vez, é uma coisa assim que você não tem. Até hoje eu não tenho assim muita explicação da alegria. Quando eu vi o Mateus pela primeira vez, é uma coisa inexplicável. Agora vi, tô vendo meu neto. Parece que é diferente, mas é mais inexplicável ainda. Porque você pensa assim, poxa, já envelheci, tô velha, de cabelo branco, mas olha só, a vida renovando, né? Meu neto, ser avó é diferente. Parece que dobra o amor, porque você não tá mais preocupada com a papinha. Você vai lá, beija, até doa a papinha, entende? A hora que ele crescer mais, você dá sorvete, depois entrega ele pra mãe de novo. Então, parece que você não tá mais preocupada com aquela responsabilidade de mãe. É um amor, né, pastora Luz, que não tem como explicar muito, não. A gente não consegue explicar. Eu achava que o amor de mãe era muito, mas o amor de vó parece que é duplicado, parece que é dobrado, né? E a Bíblia tá falando pra nós, olha, o apóstolo João falando, Eu tenho, porém, contra ti, igreja de Éfeso, que tu deixaste o primeiro amor. É aquela expectativa, a unidade em Cristo, sempre quando você... É uma palavra que eu ouvi muito na unidade em Cristo. Qual a tua expectativa para o culto? Qual a tua expectativa para a Páscoa? Qual a tua expectativa para o encontro, né? É uma palavra que a gente ouve muito na unidade em Cristo. E esse primeiro amor tem muito a ver com isso, com essa expectativa, sabe? De como vai ser hoje em Deus, de como Deus vai fazer hoje comigo. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Sabe aquela coisa do hábito, né? Dos casais? Você, no início do casamento, você era mais romântico. Você se preocupava mais. Mas depois, com os anos, né? Eu costumo dizer que eu tô com fundo de garantia alto com o pastor Edson, né? E ele comigo, né? Aí já faço até algumas exigências, assim, mais contundentes, entende? Porque eu sei que pelo fundo de garantia alta, ele não vai, assim, fazer nada muito contrário, né? A gente fala essas coisas assim, mas, na verdade, a gente vai esquecendo, muitas vezes, do primeiro amor. Sabe? De atitudes básicas. Pensa quando você namorava. O que que você fazia? Era coisa idiota, até do ponto de vista lógico. Mas você fazia por quê? Por causa do envolvimento. Por causa da expectativa que você tinha. Por causa da conquista. E deixa eu dizer pra você. Deus já te chamou para a salvação. Mas há uma conquista. Guarde o que tem pra que ninguém tome a tua coroa. Saiba que esse primeiro amor tá envolvido nisso. Porque há uma expectativa do inimigo de roubar a coroa que Deus te deu. Que Jesus conquistou por você na cruz. E você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa disso. Em nome de Jesus. A oração de manhã, volte ao primeiro amor. A oração na igreja, volte ao primeiro amor. O culto que você não conseguiu voltar ainda por medo da pandemia. Manda embora esse medo em nome de Jesus. Dá pra voltar? Em nome de Jesus, cadê? Tenho porém contra ti. E João estava falando com uma igreja que tinha muitas obras. Uma igreja atuante. Uma igreja que tinha muito trabalho. Uma igreja organizada. Uma igreja que tinha muita coisa que agradava a Deus. Mas aí chega no versículo 4, ele diz assim. Tenho porém contra ti. Que deixaste o primeiro amor. Arrepende-te. E volta às primeiras obras. Nós precisamos. É tempo da renovação do amor. E quem vai fazer isso em você, em mim, é o Espírito Santo de Deus. Pelo poder que ele tem de atuar. Isso é renovação. Se a fonte do amor é Deus, Abandonar o primeiro amor significa distanciamento, afastamento, se acostumar, achar que aquela atitude de agradar, de estar disposto não é mais importante. É tudo isso que faz com que o primeiro amor vai se esfriando, vai se distanciando. E quando a gente percebe, eu digo que existe uma linha muito tênue entre a espiritualidade e a religiosidade morta. Porque religião, a maioria, aliás, acho que todas elas, é um ritual, na maioria das vezes, morto. Morto. Evangelho é diferente. O Evangelho de Jesus há uma constante renovação por esse poder e essa ação maravilhosa do Espírito Santo, que faz com que nós percebamos, que nós sintamos a necessidade, com que nós sintamos que estamos fracos, que nós necessitemos da comunhão com Deus. Isso é o Evangelho autêntico. A igreja é um organismo vivo. Igreja não é instituição. Igreja não é um lugar para você bater ponto. Igreja é um organismo vivo. Onde a presença do Espírito Santo atua cada vez que você entra aqui. E deixa eu dizer para você, você quer renovar ainda mais as nossas reuniões? Entra aqui com uma expectativa diferente. Entra aqui com o coração ligado no trono da graça. Porque você vai ver que coisas maravilhosas irão acontecer. Nós precisamos voltar a isso aqui. Então, se afastar do primeiro amor, significa distanciar da fonte, que é Deus. A fonte do amor em nossa vida é Deus. Seu trabalho, seu culto se torna mecânico se não for motivado pelo amor. É isso que Paulo está falando em 1 Coríntios 13. Você pode dar até o corpo para ser queimado. Você pode se jogar na fogueira para salvar alguém. Mas se isso não for motivado por amor, vai ser uma palha. Vai ser como uma palha que vai... O fogo de Deus, o fogo da justiça, o fogo da purificação vai apagar tudo. Vai queimar tudo. Mas aí ele vai dizer, nesse edifício maravilhoso, nós temos que construir com materiais nobres. E exercitar e voltar ao primeiro amor. Saiba que você está construindo com ouro, com prata e com pedras preciosas. Esses materiais, o fogo de Deus, o fogo da justiça, o fogo do juízo, não vai queimá-los. Vai estar diante de Deus naquele grande dia. Oh, queridos, nosso Deus faz isso. Olha o que ele diz em Isaías 43, 1. Mas agora, diz o Senhor que o criou, oh Jacó, que o formou, oh Israel, não tenhas medo, porque eu te remi. Remissão fala de quê? Salvação. Eu chamei pelo seu nome. Chamar pelo nome fala de dar a essa nação uma identidade. Você é meu, propriedade exclusiva dele. Você é de Jesus. Você é do Senhor. Deus chamou uma nação que era impossível. Gente, Israel acabou como nação, durante muitos anos. É impossível você ver isso acontecer com qualquer povo, se não for a poderosa mão de Deus, trazendo de novo. E quando nós lemos aqui no versículo 19, eis que eu faço coisa nova. Aqui o profeta Isaías estava profetizando a retirada, a vinda do povo, do cativeiro da Babilônia. E ele está falando de coisas novas, porque o povo, alguns dos que eram prisioneiros ali na Babilônia, ouviam, mas já um pouco distante, falar do Êxodo, da mão milagrosa de Deus, quando tirou o povo do Egito. Mas aí ele vem aqui com uma palavra nova e diz assim, olha, eu vou fazer coisa nova. E se você ler o capítulo 44, você vai ver Deus chamando Ciro, que era um rei pagão da Persia, de meu ungido. Sabe por quê? Deus pegou um homem pagão, Ciro, ungiu ele e falou, olha, vai libertar o meu povo. Um dia chega lá na presença dele um copeiro, que está triste, ali Deus trama todo um plano, e através daquilo Ciro começa a liberar os judeus prisioneiros para retomar a sua terra, para reconstruir o templo. E aí vem toda a novidade de Deus para que todo o processo aconteça. Esse é o nosso Deus. Você pensa que ele mudou? Você pensa que ele não trabalha por aquelas questões? Márcia, mas você está falando de uma nação escolhida, um povo que havia sido disperso. Sim, é o mesmo Deus que trabalhou, porque é através dessa nação que o Messias viria, que nós seríamos salvos para estarmos aqui hoje. Ok, um plano incrível, mas o Deus é o mesmo que trabalha por aquelas questões lá da sua casa, do seu dia a dia, da sua família, de hoje, de agora, questões difíceis, que você olha e diz assim, não há saída. Ei, deixa eu te dizer, eis que eu faço coisa nova. Então é isso que Deus está falando, olha Jacó, não tema, eu te remi, te salvei, remissão, resgate, né? Eu te chamei pelo nome, Deus te deu. E você sabe que lá na Nova Jerusalém nós vamos ter um novo nome, escrito, né? Uma pedrinha branca, que só quem faz saber e lê o nome é você mesmo. Isso é uma identidade que Deus colocou em cada um daqueles que foram marcados pelo sangue de Jesus. Você foi chamado por Deus. Há um nome, há uma defesa. O próprio Satanás, quando foi diante de Deus, acusar Jó, né? Deus deu testemunho de Jó. Eu te remi, eu te chamei pelo nome, você é meu. Propriedade exclusiva. Aí no versículo 2 ele diz assim, Sendo assim, sendo assim, você foi chamado, você foi remido, você tem um nome, você é propriedade de Deus. Sendo assim, versículo Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu estarei com você. Lembra do mar vermelho? Sim. Pelos rios, eles não te afogarão. Quando passar pelo fogo, não se queimará, nem a chama arderá em ti. Pastora, nunca passei por rio, nunca passei. Ok, mas você passou por turbulência, por dificuldade, por provações e Deus tem te dado salvação, escape na sua vida. Passar pelo fogo. Ele está usando a linguagem da época dele. Quem passou pela fornalha? Daniel, seus amigos. A chama não arderá em ti. Era tão cruel aquele tipo de tortura e de execução, né? Que até os próprios que foram jogar Daniel, seus amigos ali, foram queimados. Mas nem um fio de cabelo. Olha o poder do nosso Deus. Uma fornalha aquecida sete vezes mais. Nem um fio de cabelo queimou da cabeça de Daniel, seus amigos. Esse é o Deus que abre rios no ermo, caminhos no deserto, em favor daqueles que são remidos, que são salvos por ele. Esse é o poder que está à nossa disposição, à disposição da igreja. É esse poder maravilhoso que Deus trabalha. É com esse poder que nós vamos enfrentar o princípio de dores. É com essa unção que nós vamos atravessar por água, por rio, por decretos, por leis, por perseguição. Eu não estou nem um pouco preocupada com isso. Você está? Não. Eu estou orando, descansando, confiando na palavra, reunindo com os meus irmãos, fortalecendo. Vamos começar agora a movimentar realmente. Não é diferente? Vamos ter umas reuniões já para começar a discipular pessoas. Porque é a Bíblia que dá base, é a Bíblia que dá raiz para aquele que está vindo. E o restante é com esse Deus Todo-Poderoso que faz coisa nova, que abre caminhos no deserto e rios do ermo. Quando você anda por Israel, eu sempre, quando fui lá, as vezes que fui, eu ficava impressionada. Porque nós somos acostumados. Olhou para o lado, você está vendo o verde, né? Principalmente aqui na Barra da Tijuca. Você olhou para o outro lado, árvore na tua frente. Você olha para o mar, árvore, reserva, não sei o que. Gente, você anda quilômetros com terra e areia. Pedra e areia. E eu estava pensando, imagina como vai ser aquilo ali quando Deus começar. Abre o rio. Nasce a vegetação, né? Nasce o campo. Uma nascente ali. Deus vai transformar o deserto. Os judeus já estão transformando. Eles fizeram plantação. Então, queridos. Lembre-se disso. Não temas. Quando você passar por provações, ninguém menos do que o Deus que preservou essa nação. Fez com que... Isso é impossível. Uma nação pequena, espalhada pelo mundo todo. Aí Deus vai lá na Alemanha e começa a movimentar os judeus. Isso começou em 1800 e pouco. O retorno. Israel nem era nação. Mas os primeiros a retornar, começou por aí. Volta. Um vai, um judeu. Aí vai, compra um pedaço. Vai, Israel. Volta. A gente já ouviu várias histórias quando vai lá. É impressionante. Depois o outro, não sei onde. Deus usa de alguma forma. Não, vou voltar. Aí volta mais um. Foi voltando, voltando. Todo ano tem gente voltando para Israel. Voltando, voltando, voltando. Já está cheio. Israel já... Aquele pedacinho, né? Aquele tamanho do estado de Sergipe, o menor. Já está cheio. Mas isso é para mostrar a todos. Porque aquele é a quem Deus chama. Aquele a quem Deus escolhe, pode ainda ir longe. Mas vai voltar pela poderosa mão de Deus. Há uma promessa de nação. E não só de nação. Há uma promessa de salvação. Muitos têm aceitado Jesus. E aqueles que não aceitarem, ainda vão ter um acerto final lá no governo do anticristo. Então esse é o nosso Deus. Ele faz coisa nova. Está saindo a luz. Você não está vendo? Então, entre nesse caminho que você vai começar a prestar atenção. Eu tenho visto Deus fazer coisas maravilhosas. Eu tenho visto. E não há nada melhor do que você ver. Deus pegar um coração. Uma mente. É transtornada. Uma mente cética. E mostrar a luz do evangelho para ela. Isso muda tudo, gente. Isso muda gerações. Isso muda famílias inteiras. Então, glória a Deus. Aqui nós temos vários testemunhos aqui. Eu era isso. Eu fazia assim. Eu vivia assim. E era infeliz. Mas o dia que eu recebi Jesus, brilhou a luz da alegria. Não é porque você tem tudo. Não é porque você não perdeu alguém. Não é porque você não ficou sem coisas que você quis ter e não tem. Não. Mas quando a presença de Deus vem aqui nesse coração, nessa mente, nessa alma, tudo mais se torna elementar e secundário. Tudo mais. Tudo mais. Quer ver uma coisa interessante? Quem tem o dom da palavra está sempre falando, né? Quando eu começo a ficar assim uns dias sem falar, eu começo a achar que está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Aí eu falo, por que eu estou assim? Aí eu começo a falar, ah, já sei. Já tem uns dias que eu não falo a palavra. Aquilo que Deus me chamou para falar. Para ensinar. Para traduzir a palavra para vocês. Porque é o dom que Ele deu. É o dom que Ele deu. E eu só vou ser feliz fazendo isso. Eu faço muitas outras coisas. Mas isso aqui, eu tenho um amor especial por isso aqui. Eu me gasto. Eu estudo. Eu leio. Eu oro. Eu peço ao Senhor. Eu clamo a Deus. Porque é o dom que Ele me deu. E eu tenho que entregar para Ele de volta. Ele vai pedir conta para mim. Entende, querido? Então, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Que pega uma menina tinta. Que é incapaz de falar entre dois ou três. Fala assim, ó. Vou usar você. Para falar a palavra para as pessoas. Ah, é verdade, Deus? Ele faz da forma que Ele quer. Como Ele quer. Para mostrar que a glória é dEle. O louvor é para Ele. E tudo tem que ser retornado para Ele. Eu sou um Deus que faço essas coisas. Aí Ele vai dizer assim, olha. Não fique lembrando das coisas passadas. Que aí é uma referência ao êxodo mesmo. Nem pense nas coisas antigas. Eis que faça uma coisa nova. Agora mesmo, né? Nesse tempo, nós veremos caminhos abertos em lugares jamais passados. Nós veremos. Eu creio. Eu tenho visto. Você vai ver, Bárbara. Você vai ver, Marcelo. Você vai ver, Kátia. Caminhos abertos em lugares que você nunca pensou Deus vai abrir. Águas que vão jorrar do trono de Deus para purificar, para limpar, para tirar a sede das almas. Se há uma característica dessa sociedade atual, é sede na alma. E quando o homem tem sede na alma, ele busca em muita coisa que não preenche. Primeira coisa. Uma das primeiras que ele busca. Relacionamentos errados. Porque a sede na alma, ele pensa que é uma questão de relacionamento. Eu preciso me aproximar mais de uma pessoa assim, mais interessante. Alguém assim, diferente. E por aí vai. Aí começa. Já não dá certo. Aí troca. Aí passa de um. Aí passa para outro. Aí vai. A quantidade de filhos que eu vejo de um pai que não aparece. Isso é muito triste. Ou de um padrasto que maltrata. É muito triste. Por quê? Porque os relacionamentos são trocados. Deus disse, eu odeio o divórcio. Sabe por quê? Eu planejei uma geração de piedosos. Piedosos significa gente fortalecida em Deus. Gente que sabe o que está fazendo. Eu buscava isso. Por isso que Deus odeia o divórcio. Mas Ele está aí. Mas nós estamos aqui para restaurar as vidas. Nós estamos aqui porque o nosso Deus, Ele é um Deus que restaura. Ele é um Deus que faz novo. Ele é um Deus que alinha essa família bagunçada. Ele faz isso. Porque Ele é que planejou a família. E Ele vai fazer isso na sua. Eu vou ver isso. Eu estou vendo Deus já fazer. Eu vou ver na tua casa. Eu tenho profetizado na casa das minhas irmãs aqui. que não tem os maridos salvos. Todo dia eu estou lá. Jesus salva o marido da Denise. Jesus salva o marido da Vilma. Jesus salva... Todo dia nas minhas orações. Todo dia. Todo dia. E um dia eu vou ver eles entrar ali por aquelas portas. Nós vamos marcar aqui um trabalho com os casais. Eu já vou mandar convidar alguns assim, sabe? Um coquetel, alguma coisa assim. Sabe? Porque Deus tem suas maneiras de trabalhar. Caminhos no deserto e rios no ermo. Deus vai fazer. Deus está fazendo. Aí Ele diz, Isaías 43, ainda 13. Ele diz assim, ó. Antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem? Quem? Ninguém pode impedir o agir de Deus quando Ele determinar. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Mas esse Deus é tão maravilhoso. Que dependendo até de sentença que Ele dá. Dependendo da disposição do nosso coração para buscá-lo. Em oração, em clamor. Ele muda, às vezes, até aquilo que Ele já determinou. Sabe por quê? Porque Ele tem um compromisso com você. Que é salvo. Que é remido por Ele. Que Jesus morreu por você. Você vai ver isso na vida de reis de Israel. Ezequias, né? Foi determinado. Você vai morrer. Arruma a tua casa. Ele vira para a parede. Chora, ora. Fala, Deus, eu fui assim contigo. Aí Deus escuta a oração dEle. Gente, olha que poder que há na comunhão com o nosso Deus. Então, não despreze isso. Renovo para a sua alma. Renovo para a sua vida. Renovo para a sua comunhão. É o que o Espírito Santo quer que eu coloque para você hoje. Renove. Renove a aliança. Renove o amor. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Se você não está lendo a palavra, comece a ler. Se você deixou de orar, volte a orar. Se você vem para a igreja se arrastando, eu quero te pedir que você venha louvando. Venha adorando. Isso muda tudo. Muda tudo. E aí já é também até uma questão neurológica. Nós temos muita tendência de aquilo que dá mais trabalho para nós, nós às vezes deixarmos claro. A nossa mente sabota. Nós temos um cérebro maravilhoso, hiperinteligente, mas para algumas coisas ele é até, isso são autores que falam, ele é até meio burro, sabe? Por exemplo, você nunca vai precisar, para quem gosta, se esforçar para comer uma bela de uma sobremesa. Mas você vai ter que se esforçar. Senhor, esse som hoje está difícil, né? Então isso é por quê? Porque o cérebro de primeira mão, ele já pensa no prazer. Mas quando você começar a colocar para a tua mente, alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa do Senhor, você já vai ver que vai haver uma mudança. Aqui, ó. E aí muda aqui. Eu sei que depois de um dia de trabalho, cansativo, não é fácil você tomar um banho, botar a roupa. Muitas vezes eu venho para a igreja para tomar banho depois. Tomei banho de manhã, vou tomar banho depois. Porque o banho relaxa algumas pessoas. Então esse é o preço que você vai pagar, né? Você que trabalhou no ar-condicionado o dia inteiro, vem embora direto e toma banho depois. Se você relaxa demais e o banho está te impedindo de vir para a igreja, porque relaxou. Meu irmão, minha irmã, pastora, eu não vou para a igreja suja. Não, você tomou banho de manhã. Você sabia que essa coisa de dor e banho é de brasileiro, né? Mas a gente vive num país tropical, eu entendo, né? Mas faça, renove. Que atitude? Eu estou falando de atitudes pequenas, renovada, injetado o amor nela. É isso que Deus pede de nós. Você pensa que Deus pede de nós um sacrifício sobre-humano que nós não consigamos fazer? De forma alguma. Não, não. Mas muitas vezes o nosso cérebro não nos ajuda. E você precisa ajudá-lo. Após ouvir essa palavra, você vai ver que é assim mesmo, né? Então ele vai dizer, Isaías 43, 3 e 4. Porque eu, o Senhor, seu Deus. O Santo de Israel. Primeiro ele se identifica com as credenciais dele. Olha como ele diz, eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dei o Egito em resgate por você e a Etiópia e Seba para que você fosse meu. Deus altera curso de nações e reis em favor do seu povo, gente. Você já viu o poder que há nisso? Por isso o crente não tem que estar preocupado com o governo. Você tem que orar por ele. Leis, governos não pode alterar o curso da sua comunhão com Deus. Pode alterar o curso das suas orações. Mas não o resultado da comunhão com Deus. Ele diz aqui, quando ele está falando isso, ele está falando exatamente do resgate do povo da Babilônia. Ele tira o poder de um rei persa. Era um dos impérios mais poderosos da época. O Egito também. Eram os impérios mais conhecidos. E Deus mexeu com a estrutura desses impérios para beneficiar Israel. E vai continuar fazendo isso agora. Está previsto aí uma guerra por qualquer tempo agora. E você vai ver a mão de Deus atuando. Porque Israel não tem condição. Poder velho. Porque eles têm muita coisa. Mas contra nações poderosas, ele é desse tamaninho. Mas ele sobrevive porque a mão de Deus está sobre ele. E é esse Senhor que eu estou falando para você. É esse Deus que eu estou falando para você. Dei cébua e o Egito por seu resgate. Visto que você é precioso aos meus olhos. Digno de honra. Aqueles que servem a esse Deus. Ele honra. E porque eu amo. Darei homens por você. E povos em troca da sua vida. Gente, que coisa maravilhosa. Leia esse capítulo 43 de Isaías na sua casa. Você vai ver que coisa linda. Então, coloque isso aí no seu coração. Deus altera o custo de nações para beneficiar o seu povo. E nós também. Tá? Nós somos a nação eleita. O sacerdócio real. Povo adquirindo por ele. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, você é precioso demais aos olhos de Deus. Você é preciosa demais aos olhos de Deus. Saia daqui com essa certeza no seu coração. Então, queridos. Caminhos no deserto e rios no erro. Só a poderosa mão de Deus pode abrir e pode fazer acontecer. E ele faz. E ele faz. Né? Eu sei que é totalmente possível para uma mente renovada. Você precisa entender uma coisa. Existe o grupo daqueles que acham que pode agradar a Deus dessa forma. E existe o grupo daqueles que sabem que não podem, mas depende do Espírito Santo para agradar também. Em qual grupo que você está? Eu espero que no último. Tá? Durante muito tempo. Você está muito, caminha muito com os religiosos, tá? Acha que pode. Acha que é por causa do jeito que eles falam. Do jeito que eles andam. Da roupa que eles vestem. Jesus falou isso muito com os fariseus. Não dá tempo nem de citar aqui os textos. Mas Jesus dava assim uns tapas de luva assim nos fariseus, né? Quando eles vinham com a religiosidade deles, né? Porque eles achavam que podiam cumprir a lei. Aí Jesus pega um mandamento e diz, olha, é esse. Ame a Deus sobre todas as coisas. O teu próximo, ama a ti mesmo. Você cumpriu toda a lei e os profetas. Isso não é um tapa de luva? Para quem tinha mais de 630 regras que cumpunham, né? A lei. Então, olha que coisa linda. Então, você esteja no grupo e você sabe que sozinho, por você, pela sua inteligência, capacidade emocional, você não pode agradar a Jesus dessa forma. Mas, na dispensação do Senhor, com o poder do Espírito Santo e com o desejo de agradá-lo, eu e você podemos. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Amém.